Salve salve rapaziada GGFoot na área, no vídeo de hoje vou te ensinar a como vincular sua Konami D simples e objetivo, passo a passo você vai ver que não é difícil Primeiro aqui, a Konami D é essencial para que você contrate alguns itens para você também contratar jogadores e também você adquirir uniformes para quem está no mobile, também é interessante porque você não vai perder só a conta você configurando uma vez a Konami D, você não precisa se preocupar mais vamos aqui em jogadores, como se a gente quisesse contratar o Vinicius Júlio na hora que a gente tenta contratar, já aparece aí vincular a sua Konami D você pode escolher se você lê o QR Code ou se você copia o link abaixo então você vai precisar aí de um celular ou de um computador para você vincular seu Konami D por enquanto, deixe essa tela aí aberta, se você estiver no mobile na hora que você apertar aí, já vai te mandar para um link se você estiver no console, a gente vai agora pegar um celular e fazer esse processo começando aqui no celular, a gente vai abrir aí o seu navegador e vamos copiar o que está escrito ali, vamos copiar do jeito certinho começando com account.konami.net.bar acabei de copiar, está aí na tela como você pode ver tudo que está escrito aí, está escrito aí também na tela do seu console lembrando que esse link vai de acordo para cada um, não adianta você copiar o link que está na tela aqui no meu celular, que não é o mesmo que vai estar aí no seu console então só você olhar ou se você não quiser perder esse tempo, só você ler o QR Code que já vai direto para o link, lembrando que você tem que colocar a letra maiúscula tudo ali do jeitinho que está ali, beleza? então vamos lá, vamos apertar aqui em enter, vai carregar aqui fala para você confirmar antes que é que se você logar a sua Konami ID em uma conta você depois não consegue ficar mudando, aqui fala que não é possível desvincular sua conta de uma Konami ID beleza? então aqui você já aperta em continuar e já aparece Konami ID início de sessão se você já tem um cadastro na Konami, é só você ir colocar a sua Konami ID e a palavra chave que é a senha se não, a gente vai registrar aqui começando aqui, vamos colocar umas coisas aleatórias é... país Brasil, língua portuguesa, data nascimento vamos colocar aí, dois de... vamos deixar mais um mesmo isso aí, já primeiro nossa, o ano que eu coloquei errado vamos lá, vamos colocar 1990, mês 1, dia 15 beleza? o endereço de e-mail, você vai colocar aí o seu endereço todo mundo aí tem o endereço de e-mail, nem que seja aí o que está vinculado no seu celular ou que seja também o que está vinculado na sua conta aí do console, beleza? eu vou colocar aqui o meu, o meu não é gmail, o meu é Outlook que é da Microsoft vou colocar aqui, só para vocês terem uma noção aqui em questão de palavra chave, é a senha que você vai usar se indica aí você usar uma senha bem difícil para ninguém conseguir logar na sua Konami ID acabei de preencher, tá aí o meu e-mail, também está a palavra chave aqui embaixo você marca os dois, que é como você está concordando se você quiser receber e-mail de promoção da Konami, você aperta aí, eu não quero digitar, então vou apertar em seguinte, na hora aqui ó, aqui é o maior problema todo mundo passa a pê, pede para digitar o código, o código vai para o e-mail que você colocou aí anterior, só que como você pode ver o código se expira em 60 minutos, então vamos lá, a gente colocou aquele e-mail, a gente vai entrar lá no nosso e-mail, beleza? Entrei aqui no meu e-mail, já está aí de cara, o código de confirmação se não aparecer aí, você já vem aqui ó, do lado, e você entra aí no spam ou para ver todos os e-mail, por exemplo aqui, está como lixo eletrônico, mas se você tiver aí no e-mail, vai estar aí como spam, então aqui ó, o primeiro e-mail já apareceu, é sobre a Konami página, você não pode pegar esse código e compartilhar com ninguém, então você já pega aí esse código, grava ele e vamos voltar lá para a tela anterior, que é a tela aonde que você tem que colocar o seu código, beleza? Deixa eu copiar aqui o meu código, coloquei aí o meu código, eu vou apertar em seguinte, aqui vai falar de novo sobre os termos, você aperta em aceitar termos e apertar em concordar, na hora que você feito isso, já vai aparecer que sua Konami ID está vinculado, seja no mobile, que já vai voltar para o jogo, vai aparecer na tela ou no console, como está aparecendo aí na tela do meu console, que foi vinculado com o sucesso, então é uma coisa simples, a única coisa que você tem que prestar atenção é no e-mail que você vai colocar e ficar de olho na hora que chegar o código, porque o código expira dentro de 60 minutos, se o código não aparecer, você recarrega ali ou você fecha seu e-mail e abre de novo que vai aparecer, então vinculado aí com o sucesso e já vamos testar aí né, já vamos pegar aí o Vinícius Júnior para o nosso time, beleza, viu, agora já está tudo certo, estamos aí com a nossa Konami ID vinculada, vamos voltar aqui ó, no menu, ainda vamos ganhar aí até uma recompensa por vincular a Konami ID, só vim aqui em objetivos e vinculou a Konami ID, você ganhou 10 mil reais do GP, essa Konami ID vale a pena demais você vincular, beleza, se tiver qualquer dúvida, deixe aqui no comentário que eu tento te ajudar, então se gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e fui!